E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Estamos no canal Rap Sem Cor e vamos fazer a reação de um vídeo aqui na verdade... Cara, eu vi vários que eu quero assistir, mas eu separei esse pra fazer. Se você tiver alguma outra sugestão, deixa aí nos comentários que tem vários que eu quero ver e eu não vejo. Seguro pra gente ver junto, entendeu? Vamos lá, vamos fazer a reação do vídeo que chama Quando o MC quer esplanar. Quer tacar na roda, entendeu? Tacar a merda no ventilador. É isso. E play! Salve, família! Tranquilo, mano. Aqui é o vinho que vocês assistem aí nas batalhas. E acabei de lançar um som novo, mas não tá no link da descrição. E no primeiro comentário, meu primeiro som de 2020. Quem me acompanha nas batalhas e quiser ouvir, vai lá que tá muito massa. E assiste o vídeo do Rap Sem Cor que tá muito bom. Fala, rapaziada! Antes de tudo, venho agradecer a todos pelo feedback insano que estamos tendo nos últimos dias. Muito obrigado por cada curtida, cada comentário e por cada compartilhamento. Não esqueça de se inscrever no canal, pois aqui sai vídeo todos os dias. Tamo junto! O link vai estar na descrição, hein? O link adicional. Rap Sem Cor Você veio falar nada de base, só que eu te mato, tô com o flow do século. É o Mike que passa make, só que meu ataque é Maxia Félico, toma. Hoje você não ganha, tá ligado? Tudo aqui você apanha. Mano, porque eu sou do watch, tipo o MC da Light, bato MC freco, gosto mais do que lasanha. Você, mano, trocadilho de base, mano, agora eu sou sagaz. Vim matar esse MC de farrolei e fumo baseado em fatos reais. Mano, fazendo freestyle agora, mano, tipo o SPTM. Você quer falar de base, só que quando eu pego o microfone a sua base treme. Minha base não treme, você tá emocionado. Hoje você faz a batalha, você é decepcionado. Ele veio falando de matar a camarada. Não, mano, esse é o extermínio. Ironia, fala que não pode fumar. E a Smoke seu patrocínio. Vamos lá, vamos lá. Eita. Chega o rimando, meu mano, cê sabe que eu faço best sem problema. Vou no esquema, matando o mano, cataca aleatoriamente os MC da cena. Só que eu faço minha rima, cê sabe que ela é rusca. Se juntar, todo mundo se lhe atacou, é nova versão de poesia acústica. Godfuck, agora eu vou rimar. Não gostar de trap nem bubep, então na poesia vai participar. Você tá ligado, mano, presta atenção que cena lá fora. Quem no round passado falou que minhas letras não decora? Claro que eu sou poeta na improvisação. Eu sou poeta, eu não troco soco, é de outro jeito que eu resolvo na mão. Eu sou poeta, tipo o machado. Você nunca vai ser poeta se só ataca os outros. Você é um arrombado. Presta atenção, meu mano, você tá ligado que agora eu faço pra feat? É que você tá reclamando de eu atacar os outros e você sempre chamar pro feat? Começou? Não, eu sou ligeiro. Ei, se quer batalha comigo, pelo menos seja verdadeiro. Ei, eu sempre chamo pro feat, isso é um fato. Só que esse mano não aceita porque ele prova que ele é ingrato. Ele nunca me chamou pra um feat, só que eu faço meu show. Mesmo eu apoiando esse c*** quando só tinha uma pessoa no seu show. Olha só. Você sabe que eu não sou moleque? Só que eu te chamei pro feat. Desde qualquer jeito ainda quer estar na minha track? Você tá ligado, mano? Presta atenção que eu tenho qualidade. Não é famoso, é quem gosta de fazer letras de verdade. O que eu gosto de fazer letras de verdade eu vivo pra caralho. Minha letra é tão de verdade que você confiou uma rima minha e botou na diz do time. Ah, é verdade, eu tô com medo, é o incomodado. É minha letra, quem quer gostar dele é o Thiago. Ah, é isso que você... Ah, você tá ligado, mano, que agora eu faço R.A.P.? Se você tá apelando pra mentira, deixa que eu faço uma diz pra você. Ah, é isso que você... Eu sou brasileiro, mesmo assim, parceiro, eu sou brasileiro. Olha só, chupo a matéria, só um lombrado, que ele queria ver se é um pouco mais sacrado. Se é um pouco mais sacrado. E desse jeito eu vou fluir. Mas eu te falo, nesse round, tá vendo que o pequenininho já te fez cair. E desse jeito, falando eu vou falar, era mais dois vezes, parceiro, era só contar. Nada boa, senhor, eu tô brincadeira. Meu Deus. E esse beat, MVB, Camila CDD? Não! Não! Mano, você entrou nessa dança, o que você fez pra bater no olho? Você trouxe 30, segurança! Não! Você tá enganado, quer matar Playboy, escolher o cara errado. Você sabe aqui a rima que é inconsequente. Foi vai mesmo a esse cara que tá aqui na minha frente. Mano, eu rimo até descalço. Além de Playboy, esse moleque é falso. Você sabe que a rima que vem tá plebe. Antes de falar merda, parceiro, vê se falo o que me deve. Comprou! Como? E as encaradas? Eita! Acabou de se cobrar. Acabou de se cobrar no plano, pivô? Falando pro seu, nenhum perigo. Desafiar e se mexer no seu live, fingiu que não era contigo. Que você tá aqui falando doça. Fala essas merda, mano, o que o mundo é que gosta. Tava falando com o meu irmão, mano. Esse é o perigo. Pelo menos eu não tenho dinheiro para poder ter amigo. Aí, mano, é sério, você é um cavaço. Você só tem dinheiro, todos os teus amigos é fosso. Tá falando com o seu irmão, na moral. É do mesmo jeito de quando, se tu não podia me pagar, só vai dar no hospital. Né? Tô encheu e me acha em suma. Agora vai aqui querer, tem que pagar de tudo mais. É triste? Te desamonto. Fica falando merda, cadê meus 300 contos? Não, 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 não. Aí, hidral. Cala tua boca e vem se paga, na moral. Ah, galera. Gente, jogou. Sentou e gostou. 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 Chega com a sua milha, joga a mão pra cima e vem. Vai. Woo, 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 woo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Demorou, demorou. Eles terminam, não é baixo, hein? Ah, é verdade. Eles começam, eles começam, né? A gente terminou, né? Demorou. 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 Yeah, yeah. Vem de geral. Woo, 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 woo. Aí, ó, máximo respeito, Orochi, tá ligado? Não deixo pra depois. A batalha é de trio, problema de casal, resolve lá fora, seis dois, tá ligado? É isso que eu falo. Então, repara que eu digo agora. Cadê? Suas rimas na hora. Tá igual o Mike, que só decora? Woo, 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 woo. Sumi no Mike, comei no Mike. Vamos lá. Ei, 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 ei. Eu não quero falar nada desse crowd. Irmão, você não sou um pastel. Você tá falando pros caras resolver lá fora. E problema de trio, vocês resolvem no motel. Então vai tirar o cara. Você tá achando que você é bom, mas não é. Irmão, você subiu aqui, mas só que nada vai te parecer, nem a sua fé. Ei, vocês querem brotar? Nessa eu não me atrapalho. Primeiro round, mano, com o Mike baixo. Depois dizer que isso não é uma faça, eu faço mais calma. Chego já rimando. Sabe, né, meu mano? Faço o ataque de esbreze. Ei, quer resolver essa p***? Terceiro round, resolve 2015. Microfone embaixo. Mas equipamento não é sujeito homem. Nós cresceu na pista. Vendo os relíquias rimando na roda sem ter microfone. Pega a visão BMO. Tá ligado você, papai loló. É minha senhora cheque, representatividade, passando a visão para o menor. BMO chegou com... Pode ir pra... Você pode falar o que quiser, porque aqui você tá perdido. Eu sei que no verso você sempre deixa admitido. Mas melhor manter o seu juízo. Porque você fala bosta e você sempre se torna motivo de riso. Então calma aí, meu mano. Não sou o cara que tá você sempre que vai passar o pano. Entende aqui o que você falou. Hoje eu sou a mina que veio cobrar por todas as minas que se humilhou. Tá de brincadeira, sua casa cai. Humilhação, minha mãe vai me criar. Sem ter do lado o pai. Aí filha, presta atenção. Humilhação sim, porque ela foi guerreira pra... Tá vendo? Isso nós não inventamos. Hoje ela pode ser, porque tem feminista que é considerada guerreira. Mas antigamente isso não tinha. Você cobrasse juízo meu, muito juízo você, gatinha. Não me chama de gatinha. Cala sua boca que eu não tô pra gracinha. Entende quem você fez. Ela não é sua mãe. Uma pena que você não honra ela. Não entende o que ela ensinou aqui. Pode, pode. Da hora, mano. Olha só. Presta atenção nesse universo. Não respeito minha mãe. Você não respeita os versos. É isso. Presta atenção. É diferente. Quero contestar o poder que você tem na sua mente. E você não respeita nada. Sinceramente, você veio só pra tomar porrada. Tudo bem, irmão? Aqui já explano. Não respeito os versos. Mas eu respeito o ser humano. Eu também, olha só. Você que sabe, tá com dor no coto. Mas nesse momento você acabou de falar que respeito o ser humano e ia me dar um voto. Porque você merece. Então cala a sua boca e vê se você primeiro cresce. Calma. Não adianta reclamar. Eu ia te dar um voto porque eu acho certo. Chegar e cobrar. É isso. Cobrar o quê? Aê. 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 Presta atenção. Olha só. Desculpa, eu sou rude. Se você não muda a mente do ser humano, você não muda a atitude. É isso. Presta atenção. Você é uma débil mental ou você deve estar com alguma síndrome de Down? Não adianta reclamar, você não muda a mente do ser humano. Soando frio aqui, cara. Acho que a pressão o quê? Deu uma caída. Eu já tinha previsto o vídeo foi de salves, né? Aqueles jogou na roda mesmo, entendeu? Nossa, mas foram vários. Jogar na roda de coisa bem pessoal, entendeu? Coisa que tipo assim, a gente nem sabe, entendeu? Coisa pessoal que rola nos bastidores. Jogou na roda, entendeu? Vai e joga. Se você tiver sugestão de algum outro vídeo, deixa aí nos comentários. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram, agridossenderlineindie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.